Fala galera, what is going on? Welcome to another YouTube video. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a se virar no restaurante, na gringa. E aí, você sabe pedir uma comida no restaurante? Sabe se virar no restaurante nos Estados Unidos ou em algum outro país que fale inglês? Se você não sabe, esse é o lugar certo. Bora pra aula. Bom, antes de começar a aula, já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, já se inscrever aqui no meu canal. Se aprender inglês é uma coisa que faz sentido pra você, é uma coisa que você busca, beleza? Bom, vamos lá. Como se virar num restaurante nos Estados Unidos ou em algum lugar que fale inglês? Eu vou passar aqui algumas dicas rápidas, algumas frases muito úteis que vão fazer você literalmente não passar fome quando você estiver lá, beleza? Bom, chegando no restaurante, a primeira coisa que você quer fazer é cumprimentar a pessoa que vai te atender e pedir uma mesa, né? Pedir uma mesa pra uma, duas, três, quatro pessoas, independente de quantas pessoas você esteja. Então, a forma de você fazer isso é, você vai chegar lá e vai falar Hi, I would like a table for... E aí o número de pessoas que você tiver. Dois, quatro, seis. Então, Hi, I'd like a table for two, please. Hi, I'd like a table for five, please. Se o lugar for um pouquinho mais chique ou disputado, requisitado, você pode ligar antes pelo telefone e fazer uma reservation. Então, você pode ligar e falar Hi, I'd like to make a reservation for three people, please. Bom, beleza, uma vez que você estiver sentado ou sentada na mesa, né? Vai chegar o garçom, vai te dar o menu, né? O cardápio, você vai ficar dando uma olhadinha ali, tá? E aí o cara vai chegar pra você e vai perguntar Hi, are you ready to order? Are you ready to order? Or are you guys ready to order? Vocês estão prontos, preparados pra fazer o pedido? Bom, se você já souber o que você quer pedir, você já pode fazer o seu pedido. E aí você pode falar Yes, I would like... E aí você pode apontar o que você quer. Então, por exemplo I'd like a burger and a coke Eu gostaria de um hambúrguer e uma coca Ou você também pode falar I'd like to have something I'd like to have the spaghetti Eu vou querer o espaguete, por favor Se for uma carne, você pode pedir o ponto da sua carne da seguinte forma Então, veja bem, por exemplo Você vai pedir uma carne tal Então, I'd like this steak Carne é steak Então, você aponta pro steak que você vai querer E aí, sei lá I'd like the Alfredo steak Uma carne que vem com uma massa ao molho Alfredo Aí ele vai perguntar pra você How do you like your steak? Como você gosta? Qual o ponto que você gosta da sua carne? Aí você pode falar assim I'd like my steak rare Mal passado Rare Rare Se for menos do que mal passado Se for ali aquele ponto mais Você pode falar medium rare Medium rare E se você quiser ele bem passado Só a linha de sapato Daquele jeito Bem durinho Delicioso Só que não Você pode falar well cooked Ou well done Ok? Well cooked Well done É o famoso bem passado Bom, falando de bebidas Você pode pedir aí a sua bebida Sua cerveja Seu refrigerante Seu suco O que tiver lá no menu Você pode apontar e falar I'd like to have this E apontar Se você quiser uma água É muito comum nos Estados Unidos Principalmente Eles oferecerem água de graça Então tipo meio que água da torneira Que é limpa Lá você pode tomar sem problemas Nesse caso Você pediria uma tap water Você fala assim Yeah I'd like to have a tap water Please Ok? Se você quiser uma água Numa garrafinha mesmo Fechadinha Você fala I'd like to have a bottled water Please Ok? E se for uma água com gás Se você for daqueles que gosta de água com gás Você fala I'd like to have a sparkling water Please Sparkling water Água com gás Bom, depois que você comer O que adianta comer Toda uma refeição da hora Não fechar com um docinho Uma sobremesinha Para finalizar a sua janta O seu almoço Sobremesa em inglês é Dessert Dessert Ok? Cuidado para não confundir com Desert De desert Ok? Dessert É sobremesa Então você pode pedir para ver o menu And check out The dessert options Bom Na hora de você ir embora do restaurante Você pode levantar a mão e falar Hi, can I have the check please? Você vai pedir a conta Você vai falar Can I have the check? Ok? É a conta Me traz o cheque Como se fosse Vamos fechar a conta Me traz a conta Aí você vai ver a conta bonitinha Vai pagar Ok? Para o seu waiter O seu garçom Ou a waitress A garçonete Só não se esqueça De uma coisa cultural Bem importante Lá É muito normal Você dar a gorjeta Você deixar uma tip A tip is Uma gorjeta A tip is like Almost mandatory É quase que obrigatório Porque é uma cultural tradition Ok? Então é normal você deixar lá 10, 15, 20% Depende de quão bem atendido você foi Você deixa uma tip Pode deixar a notinha direto Na pastinha que vai trazer Pode deixar na mesa O cara vai saber que é uma tip Ou você pode passar no cartão Também A sua gorjeta Sem problemas Well guys That is all for today Isso aqui foi um vocabulário Básico de sobrevivência E de guerra Para você não passar fome E aí me conta Foi interessante Vai te ajudar Nem que um pouco Como você estiver Em uma situação de pedir comida Na gringa Let me know In the comments What you thought Me avisa aqui nos comentários O que você achou Se você curtiu Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no meu canal And I'll see you Next time Tchau 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 Tchau